Bom dia, meu querido! Bom dia, Tadeu! Bom dia, ouvintes! Bom dia, mundo! Bom dia, bom dia! Bom dia, planeta Terra! Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem com você, lindo! Eu tô bem, graças a Deus! É, que bom! Tô bem, tô feliz! Tô com saúde, isso que importa! Só que eu gosto quando você responde assim, tô bem! É! Me deixa, assim, satisfeito! Mas sabe por que eu falo assim? Hã? Porque se algum problema me afeta nesse momento, eu não posso também ficar expondo de uma forma para deixar o seu dia talvez um pouquinho mais triste porque você vai ficar triste comigo! É isso, é isso! Tá? É isso, é isso! Então eu quero dividir com você, Tadeu, ouvintes! Eu estou muito bem! E rezo para que você também esteja! Porque eu quero bem no luto... Chegou! Ai! A única coisa, bebê... Pois não, que... A única coisa que quase... Quase que eu perdi a hora! Não é possível! Ah, meu, eu coloquei pra carregar! Porque desligou o seu celular? Não, 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 bebê, nem isso! O que aconteceu? Eu coloco... Quando eu vou deitar, eu dou uma plugada aqui, ó... Pá, cá, cá, cá! Carregar! Tá, 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 tá! Vai sair de lá 100%! Beleza! Acordei e tá aqui, ó! Agora 7% só! Não carregou! Meu... Eu acho que não coloquei direito com sono! É! Você não é dessa! Você sabe colocar! Eu coloco! Sabe por quê, Tadeu? Eu encaixo e olha o centro! Exatamente! E tinha entrado, mas acho que, num movimento brusco, eu devo ter desligado, deixado afrouxado na tomada! Aqui, ó! Agora, 7%! Cara, que sorte, hein, meu! Ah, eu ia ficar muito chateado! Eu ia ficar de 7%, você não ia chegar a tempo aqui! Não, mas aí, você não, mas... Mas, se acaba a bateria, não toca o meu despertador! Mas acho que uns 10, 15 minutos depois, o seu organismo ia dar uma despertada! É, dar uma despertada! É, porque o corpo sabe! E aí tem o nosso código, né? Sim! Que é bumbum guloso! Isso! Que aí você já sabe! Bumbum guloso, você já liga pra mim! Que código é esse? Todo mundo tem que ter um código, né? Todo mundo tem um código, gente! Todo mundo tem um código! Os casais devem ter códigos entre si, né? Tem! E principalmente os amantes, né? Exato! Ah, ok! Esses é mais ainda! Tipo assim, se eu te chamar e você responder, por exemplo... Ih, caramba! Ih, caramba! Não, e caramba não! Caramba foi muito... Quanto é que foi o jogo? Isso! O nosso código é quanto é que foi o jogo! É, e aí, meu! Quanto é que foi o jogo? Pessoa! Aí já sabe que tá sujo o negócio! Já sabe! Que não é pra... Fala foi 3x1 e já não puxa mais assunto! Exatamente! Exatamente! Agora se falar... É... Eu quero o seu no meu... Aí tá liberado! Aí! É um pouco explícito esse código, né? É, não é? Difícil! Difícil a tua companheira ou companheira pegar o celular e ele... O que é isso que quer o teu no meu? Que é difícil! Que é difícil! Olha! É difícil! É... Os ouvintes estão cobrando uma coisa aí que a gente jogou no ar... O que que foi? E ficou no ar! E o ouvinte se preocupa com você... É... Quer o seu bem... Você jogou essa informação no ar, preocupou de geral... E ficou por isso mesmo! É... Eu quero saber qual é a situação do seu diagnóstico, o resultado de exame! Eu quero saber... Pra quem não sabe... Pra quem não sabe, o Vinheta, há duas semanas atrás, né? Foi, 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 foi... Ele tava reclamando de tontura, de... Isso, umas tonturas, né? É... Que não, não são normais... Uhum... E foi isso que aconteceu, né, Tadeu? Pode concluir! E ele... Ele... Teve um dia que ele não conseguiu... Ele tava com... Como é que é o nome daquela moça lá? Por que você não gosta de falar o nome dela? Como é que é o nome daquela moça? Por que você tem esse... Esse... Essa coisa de... Marcela! Tá, desculpa! Não é sobre mim aqui! É... Você tava com a Marcela no restaurante e passou mal, foi às pressas pro hospital E, enfim, o médico pediu uns exames extras aí pra serem feitos E você não trouxe o resultado dos exames, não falou o que que era O ouvinte aqui... Aliás, vou até falar o nome aqui de quem tá preocupado Obrigado O Alisson Lino É... É menino ou menina? Não, ele não tá grávido não, filho Mas ele tá preocupado Se bem que... Se bem que... O negócio da gravidez é engraçado, né? Porque existe muita gravidez psicológica Sim, 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 sim E esses dias, cara... Lembra a história do menino do Ratinho lá? Lembra? Quem é dos anos 90 sabe? Sim, sim, sim Ratinho levou um cara que pensava estar grávido Na verdade era verme Era verme, era verme Mas eu... Eu... Esse negócio de gravidez psicológica Eu acordei um dia Só pra... Só pra... Falar a respeito Pontoar, né? É pontuar E eu... Eu acordei... É muito sono A gente acorda sonolento Eu... Assim... Como você E como mesmo? Não, como todo mundo Né? Então, é... Como todo mundo Então o que que acontece? A gente acorda sonolento Até tomar banho Sim Eu fui tomar banho, cara E que aquele negócio da gravidez psicológica Eu tô me esfregando Eu não olho pra baixo Não achei que tava nascendo? Já era a perninha? Não, é que de manhã A gente acorda assim mesmo Eu achei que já era a perninha Tinha dado cãibra na perninha E tava dura? Ótimo Enfim, vamos falar sério aqui É... Qual é o resultado dos exames? É... Bom... É... Então... Agora eu não sei se eu comento até porque... É o que eu falei Eu quero mostrar a felicidade aqui Sim Então a gente comentar coisas pra deixar as pessoas tristes Eu não gostaria Mas a notícia é É muito pesado A notícia é É... Eu ainda não fiz o exame Eu tô enrolando Eu tô enrolando Peraí Todo mundo preocupado com você Bom, é torcer pra não ser terminal, né? Porque... Não, mas sabe por quê? Porque se for... É igual você fala Se a gente vai no médico A gente descobre coisas que não quer Exatamente Exatamente E você sabe que é psicológico a coisa, né? Sim, sim, sim É igual a pessoa que toma um comprimido de farinha de trigo e cura Porque ela acredita que aquele comprimido vai curar Exatamente Mas assim... É... Eu não fiz o exame Mas eu tenho atenção Isso aí eu vou... Eu vou adiantar já Eu tenho, pro final do mês agora Uma cirurgia marcada O quê? Eu não tô sabendo de nada Você vai fazer uma cirurgia? Uma cirurgia e... É... O que tá me deixando muito chateado É que você vai entrar... Você vai estar de férias Vai ser no meu período de férias E quem vai cuidar de mim? Olha... É... Eu não vou viajar Eu me sacrifico E você sabe como é que eu fico Quando eu tô ruim, né? Ah, mas fica manhoso, viu? Ah, eu sou manhoso, né? Esse aí, vou te falar, viu? Olha... Mas assim... Eu não vou falar ainda o que é Pelo menos eu vou falar aonde é Mas eu posso falar a respeito do que é essa cirurgia Sobre o quê? Você quer que eu fale agora ou... Gente, é... Você quer que eu fale agora? Tá Ou nós vamos... Você que sabe Se quiser que eu fale Eu comento Eu vou fazer uma cirurgia Até o final do mês Mas de verdade... Parou, parou aqui Parou aqui Parou aqui Parou aqui É melhor eu não falar agora, não Depois você fala Não, deixa eu falar Deixa eu falar Deixa eu falar A cirurgia vai ser... Pare! Não é muito... Pare! Eu vou fazer no... Pare! Daqui a pouco você conta 5, 18... Sabe o que eu matutei? Olha que loucura Eu acordei hoje pensando A gente é besta Daqui a pouco, hein, gente Eu acordei hoje pensando Olha que loucura, cara Quando o cara tá... Tá mergulhado no trabalho mesmo Sim, claro Eu acordei por volta das 3h30 E aí fiquei pensando Não é possível que não dê pra fazer o fanho, véi Você... Sério, você acordou? Tem um jeito Eu fiquei calculando aqui Que legal Mentalmente a híbrida Que legal E eu falei Se eu ligar daqui pra cá Eu consigo fazer Tá Testei com o Pedro agora Acho que funciona Sério, mas eu vou aonde? Você vai ali, ó No headset mesmo Ah, é? Ah, e aqui não tem retorno, né? Poxa... Não, pera aí, pera aí Pera aí, vamos ver Você pensou Eu tenho que colaborar com isso Gente, vou tentar fazer o fanho Personagem que a gente não faz Há muito tempo aqui Pera aí, ó Vou tentar ligar, tá? Vou Aí você atende O botão aqui, ó Alô? Aí, 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 aí Alô, oi Alô, você me ouve, bebê? Você me ouve? Eu te ouço Perfeito Tudo bem, bebê? Tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa Vamos ver Não, a gente aqui Deixa eu te falar A gente tá fazendo Porque o orçamento do Band Bom Dia é zero, né? Então A gente não tem Não tem um departamento Alô, bebê Oi, me ouve? Eu te ouço Perfeito Então, gente, olha Vou ligar pro fanho, então Pera aí Depois que Fotografa isso Eu vou ligar pro fanho também Então vou desligar Vou ligar pro fanho, tá bom? Ah, tá Pera aí, pera aí Vou ligar pro fanho, viu, gente? Vou ligar pro fanho Não, não precisa apertar Não precisa apertar É... Vou ligar pro fanho, tá, gente? Por quê? Porque eu quero cancelar a minha internet Eu quero cancelar a minha internet, cara Oi É mesmo? Tenta apertar o botão ali Ih, não vai atender agora Alô Não, alô Pera aí, pera aí Alô Pera aí Alô 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 Não, não é Ah, que droga, cara Não devia ter desligado, né? Ai E agora? Alô, oi Gente, aqui é tudo improviso, hein? Esse aqui é tudo improviso original Não, não tá saindo não Vou ligar aqui, pera aí Oi E agora? Alô Ah, não é possível, cara Ah, que triste, cara É, então Alô Como é que desliga aí, hein? Como é que desliga aí, hein? Ah, p... Já tirou tudo ali Gente, eu peço mil desculpas Gente, eu peço mil desculpas A gente tá testando o negócio ao vivo aqui Alô, oi Gente, isso aqui é programa de baixo orçamento, velho Não tem muito o que fazer Alô 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 Deixa eu tentar Pera aí Oi Oi Alô Agora foi Agora foi Vamos ligar pro fã então, gente É... Vamos lá É... Alô, bom dia Alô 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 Bom dia, com quem eu falo? Ah, e... Ah, não É... Em meio no lugar A nossa empresa Está em tanto tempo Eu não faço Que o nome é Pernino Só um minutinho Vamos de novo Bom dia, com quem eu falo? Qual é o seu nome? Meu nome é... Meu nome é Tadeu Qual é o seu nome? Não, é... Seu nome é? Tadeu Como é que é o seu nome? Repete Tadeu Eu já ouvi É só pra fazer Tadeu Tadeu, muito mundinho Que é o sistema de atendimento consumidor Agora é muito mais personalizado Que bom Que bom que a modernidade chegou aí, né? O senhor Daniel Em primeiro lugar Essa empresa Ela é muito séria É o seu nome O senhor me ouve perfeitamente? Ou... Ou... Ouça Ouça perfeitamente O senhor me ouve perfeitamente? Eu te ouvi perfeitamente E sabe por quê? Por quê? A nossa empresa Uma reformulação Nós ficamos alguns meses Fora de atendimento Pelo menos mais de um ano, né? Mais de um ano Infelizmente, né? Tá, infelizmente Mas... Tudo isso... Não sei se quando eu ligava Tinha uma gramação Inclusive com a minha voz Eu também faço URA Você faz o quê? URA Você faz URA? Isso Tá, tá, tá Explica o que é URA Pro nosso pequenino Quando o ouvinte liga Pra alguma central de atendimento E o atendimento é automático E tem uma voz gravada Falando com você Isso é URA, né? Vamos simular uma URA? Vamos simular uma URA, então? Vai de onde você tá ligando Faz o barulhinho É isso Pega o barulho do telefone tocando Na tela é muito neutro Tá parecendo o Ablo Vintar Vamos lá, de novo Ablo Vintar O aplicado é aplicado Pra nossa empresa Esse é o sistema de atendimento A um somidor No momento As nossas linhas Estão todas ocupadas Nós queremos que o senhor Tenha um bom atendimento Por gentileza Aguarde na linha Nós já iremos atendê-lo Tá, esse é o exemplo O nosso termito Ele tem como pioridade Deixar você sempre muito bem informado E que o senhor consiga ter todo o esclarecimento Aguarde A sua ligação Está sendo transferida Tá, esse é o exemplo Não, não terminei ainda Caso o senhor Queira Falar com o nosso atendente E, 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 um Caso o senhor Queira Atendimento personalizado E, 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 dois Caso o senhor Tenha Problema de visão Digite quatro Caso o senhor Seja surdo Digite cinco Caso o senhor Não queira falar com a gente Digite seis Caso o senhor Esteja No sistema móvel Digite sete Caso Viu? Vai até mil, tá? É isso Esse é o exemplo Não é, não é, não é Não é, não é Não é, não é Porque, né Enfim Mas graças a Deus Nós voltamos, viu? Que bom, que bom Que bom que você tá Manteve o seu emprego aí também, né? Acho que isso é importante, né? Não, não só o meu, né? Não, só o seu O Nair! O Otaí também tá aí ainda? O Otaí também tá aí ainda? É Ó, pode falar? Pode falar O Otaí não E nenhuma na ilimora Mentira! Ih, aí eu fui lá Oloqueio ao na mesa Colocou o que? Ao O ao na mesa Falei Ah, não O Otaí? Não Otaí não Ai, ovi? Ah Otaí 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 Fala que eu mandei um abraço pra ele Otaí É, é, é Nadeu, senhor? É, tá, tá, tá Nadeu Mandou um abraço pra você Falou que eu não te conheço Tá bom Um abraço Otaí Mas, meu querido É, isso colocado de lado A minha ligação aqui É um motivo muito sério Nós vamos nem fazer uma extensão, né? É, é mais que se puxar Dá, hein, meu Não, eu Não, dá pra fazer uma gambiarra legal aí Ó, ó, ó Ó, ó Ó, ó Tá quase aí, ó Tá quase, hein? Tá quase aí, ó Que legal É, não, mas aí Ah, já tem Mais um pouquinho Já tem Ó Deixa aí Ó Sensacional Sensacional Aqui 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 Amarece na câmera, pessoal Tem? Acho que aparece Deixa eu ver aqui 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 amarece Gente Nós estamos Eu vou numa transformação Eu tô sabendo Agora, é engraçado vocês passarem por tudo isso Com o dinheiro do cliente, né? Eu acho engraçado isso Eu acho engraçado isso, né? O cliente pagando Esse tipo de reforminha É... Ó, tem um anúncio aqui Ô, meu querido, deixa eu te falar A minha ligação Aqui a gente pede Desculpa Que nós estamos passando por uma reformação E os nossos equipamentos foram todos importados, viu? Ah, todos importados Primeira linha Que legal Ó, o senhor me recebeu? Uma única linha, no caso, né? Ô, meu querido Deixa eu te falar uma coisa Apesar das risadinhas Claro Eu não tô aqui pra risadinha Ó, tô parecendo Eu não tô aqui pra risadinha, querido Claro Deixa eu te falar um negócio É... Fique à vontade Eu tô ligando pra cancelar a minha internet com vocês Qual o motivo? O motivo é que tá muito caro Claro E constantemente a internet de vocês está caindo lá em casa Constante Essa semana eu fiquei mais de 12 horas sem internet, cara É... O senhor tem só internet? Ou também com... É... O senhor paga o plano Master Plus Que vem internet, televisão e streamer? Eu pago Master Plus Que vem tudo Nossa! Parabéns! Obrigado, obrigado O senhor Otanel Pois não É... O senhor mora sozinho? Eu moro sozinho Moro sozinho Ok Tem animais? Eu... Desculpa Eu queria saber qual a importância que tem eu falar isso pra... Pra cancelar a minha internet Então faz o seguinte Liga a pauta de prensa Não, meu Deus Eu sou cliente de vocês É... Eu não tenho animais em casa Não tem, né? Não tenho O senhor mora sozinho há muito tempo? Eu... Moro sozinho há bastante tempo Ok É... Zano? Sou solteiro Por quê? Como por quê? Por que você quer saber se eu sou solteiro? Sei lá Porque eu não arrumei ninguém ainda Ok Ahn... Quantos cômodos tem? Ah, só o apartamento É... Apartamento Quantos quartos? São dois quartos Ok Televisões, uma ou duas? Peraí São duas Ok O senhor... Mas peraí, peraí O senhor assiste as duas ao mesmo tempo? Não É uma no quarto Outra na sala Ah, entendi O senhor mesmo O Zinha? É... Não Eu peço delivery Ok É... O senhor... Quais foram os últimos exames que o senhor tem? Por quê? O que que isso tem a ver com eu cancelar a internet, querido? Eu só quero cancelar a internet Eu quero só deixar de ser... Sabe? Você vai achar, mas eu cadastro aí Eu só quero que ele desapareça daí É isso Só isso Por que que lê, Dadeu? Só pra encerrar a entrevista O senhor usa o X ou ela tanguinha? Eu uso o box Ok Ok Ó, cara, Santaneu Nós estamos aqui registrando tudo que o senhor está respondendo Aham As o caem a linha Nós entraremos em contato com esse número que o senhor ligou Ó, Santaneu Pois não, o que? Quanto tempo tem o senhor ter o nosso plano? Há quanto tempo? Odaí! Odaí! Vê aquele pãozinho Ah, pois não, desculpa Eu tenho esse plano há pelo menos uns 10 anos É 10 anos? 10 anos É bastante tempo, né? Bastante tempo Ô, seu Taneu Só um minutinho Eu vou colocar aqui, né? Espera Eu só preciso fazer um negócio e já volto Tá bom Você vai voltar mesmo, né? Já vou voltar Tá bom, tá bom Obrigado Sua ligação é muito importante para nós Por gentileza Aguarde um instante para ser atendido Tá bom, beleza Obrigada Tá Ok Ele falou que ia ser rápido, né? Tomara que seja Tomara que seja rápido mesmo Por favor, aguarde Estamos direcionando a sua ligação Alô? Ou seja Alô? Alô? É só para avisar que eu estou na linha, tá? Ô! E está me deixando esperando aqui com o otário? Alô? Alô, alô, alô Você estava esse tempo todo na linha? Ah, vai Me chama de otário Oi? Me chama de otário Bom dia, otário Mas vamos lá Vamos resolver o seu problema? Desculpa, tá? Tá bom, tá bom Eu deixei o senhor na linha Porque a minha avó me ligou E minha avó tem prioridade? Ah, tá Sua avó tem prioridade em cima do cliente aqui Sempre? Então tá bom Entendi Só cancelar, lindo Eu quero continuar com a TV E também com a internet do celular Eu quero cancelar a internet da minha casa Ok Mas o senhor vai ficar sem? Não, eu vou contratar outra empresa Ah, não vai mesmo Mas nem pro cacete E o senhor não sai O senhor vai me obrigar a ficar Ó, pode falar? Ah, e o senhor não sai? Hein, o Neno Ah, não Um trabalho do caralho Eu vou reter Eu vou reter Você vai reter Ô, o senhor Taneu Pois não, pois não Caso não Quantos Quantos A sua internet é de cem? Não, é de seiscentos Seiscentos Ah, nenhum Mas vocês que aumentaram Oi Falando que não vão aumentar o preço É importante Mas tem uma taxinha de cem reais por mês Que a gente coloca só de manutenção Ah, quando a esbola é demais, né, gente? É só manutenção, né? Tá bom, entendi Mas vamos lá Senhor Taneu Azo a gente Mantenha pro senhor Coloque mais cem E caso a gente Ó, vamos fazer o seguinte Se o senhor ficar A gente, eu te mando um ursinho de pelúcia Nossa Agora eu não saio mais de vocês Agora um ursinho de pelúcia? Ah, eu quero Agora eu quero Sabe aqueles ursinhos Que tem aquelas máquinas Engana trouxa? Esse mal Pensa que vai pegar com a garra Ô, pessoal Não, aquilo é programado Eles colocam até a A pressão pra garrafa bem Pega uma tetonca Tá, além do ursinho O que mais você pode me dar, querido? Não, aí Além do ursinho Claro A gente não pode prometer O que não vai cumprir Nossa empresa é muito séria Ok? Ok Caso o senhor permaneça com nós E não troque de empresa Porque é muito importante Porque é uma omissão Sim, claro Eu vou falar sério pro senhor Agora eu vou me abrir Entendeu? Pode falar uma coisa pro senhor? Pode se abrir, pode se abrir Não, vou me abrir Se eu perder Se eu perder O senhor hoje Eu tô perdendo Eu, ó Nesse tempo que eu fiquei fora O senhor acredita Que eu saio Com a menina Ela engravidou Mentira Tá preso pra pagar pensão agora Não, não nasceu ainda Ah, não nasceu Não nasceu Não nasceu E outra Quando nasceu Eu vou pedir DNA Você vai pedir DNA Você acha que não é teu, filho Ah, ainda não A onda Era, quem que ela era? A onda Na verdade A gente, a gente A gente me fez uma Agora é meu O meu querido É, meu Que é cinco Cinco Caras, meu Aquele cheiro de camisinha Eu não quero saber Da sua intimidade Eu quero cancelar A minha internet Vamos lá O senhor podia apresentar Os quatro últimos Números É, né É, 203 N1 1 N1 N1 Deixa eu dar uma olhada Aqui na sua ficha O rei, é isso? Isso, isso mesmo O rei Morador de São Paulo Isso Isso Muito bem Certo A filiação O senhor Benedito É isso? Isso mesmo Isso mesmo Confere É você mesmo Sou eu mesmo Que legal Sou eu mesmo E eu quero que desapareça daí Tá, vamos lá Aqui só um minutinho Ah, ah Ah, ah Oh, ei Oh, seu Daniel Ah, pois não, querido E se além do ursinho Olha só Eu te mandar um vale esfirra Um vale esfirra? É Um vale odin também Vale uma índice Vale um frango a passarinho Posso falar o que vai me manter Na surpresa? Você me convidar Para o próximo suruba Oi? Você me convidar Para a próxima suruba Que moçinha foi meu filho Tá bom, tchau Beijo, tchau Beijo É o seguinte Todo mundo agora Batendo as asinhas Tá aí, tá aí Ah, que saudade Que eu tava do funho, cara Que foi o pega pra caparra Do galheiro Até o sol raiar A gente não dá os nossos pulos aqui A dança do pinto Todo mundo quer fazer O que me bate as asinhas Não, e o legal Que o ouvinte acompanha tudo A gente não tá falando bobagem Tudo aí, ó Bom dia, pessoal Bom dia, Pidoncio Eu tava ali no corredor agora Eu vi o fanho Então, meu Ele voltou Ele voltou No meu pai Ó, o Adão tava acompanhando a gente No bandifm.com.br Com o Ibagens Se acabando de rir aqui com o fanho Dá Ibagens Um abraço pra você, meu querido Tudo de bom, tudo de bom Legal, eu gosto disso Coisa de criatividade, viu Ó, o Luiz, por exemplo O Pidoncio Ele é fã do fanho E ele tá agradecendo aqui Por ter feito de novo o fanho aqui Valeu Ô, que legal A gente fica feliz, né? Já deu Mais um personagem saindo da mente doentia De Emerson, França A mente doentia Aliás, essa mente que estará Brilhando em Osasco Nesse final de semana, né, gente? Eu vim só pra isso Né, Pidoncio? Vim pra fazer Porque eu sou Não sei se vocês sabem Eu sou menino propaganda, né? Não, é o garoto propaganda Então, eu sou o garoto propaganda Do show Vamos Rir Uhum Então, gente, ó Osasco Atenção Hoje é quarta Opa Tem quinta, sexta E já é o show Então E tá vendendo muito bem Graças a Deus, gente Tá vendendo muito bem Até o momento Eu vou Eu Eu não gosto disso Você vai liberar parcial, é isso? É, eu vou falar Quanto já vendendo Então, é pra pessoa falar Ah, não, vou ter que sair correndo Senão eu vou perder Tá Tá, gente? Atenção Atenção, hein? Por isso que eu falo Corre comprar Billeterexpress.com.br Obrigado, Vinheta Atenção Já foram vendidos, já deu Olha que legal 15 ingressos 15 ingressos, gente? Agora é a hora Tá vendendo que nem água no deserto, hein? Nossa, tá Uma loucura Então você vai ter que ir agora No bileterexpress.com.br E garantir o seu ingresso Porque é nesse final de semana É nesse final de semana, gente E o Pidonso tá brincando, viu, gente? Porque tá vendendo muito bem É capaz de lotar Antes que você Tome a sua atitude de comprar E aí, não vai ver o Lorota Fazendo uma regressão E vocês, vocês voltando no tempo? É legal Quando era criança A época de jovem Na década de 80, 90 E aí, vamos lá? Então, ó Billeterexpress.com.br Show, vamos rir! A surpresinha da Paulette é ótima E você que sempre sonhou Em participar da balada do Vinheta ao vivo E fazer uma astiga Já pensou no palco? Ah! Muito legal, muito legal Billeterexpress.com.br Show, vamos rir! Osasco, é sábado agora E aí, nós estaremos em Jura Em São Mateus, Zona Leste Já vai lá, já garante o seu Apoio da nossa querida E amada Band FM Dez anos fazendo show, vamos rir! E patrocínio exclusivo Euro 17 Crédito O seu correspondente bancário Vamos rir, hein, gente? Vamos rir, vamos se divertir Vamos lá, vamos embora E... Respeitável público Senhoras e senhoras Meninos e meninas A todos que gostam de circo Oh, de uma palhaçada Aí vem ele Mas antes, claro Primeiro, deixa eu perguntar Agnes Já está correndo pelos corredores Mas, agora Senhoras e senhores Vocês estão prontos? Sim Aí vem eles Os nossos Minhão Oh, de uma palhaçada Maradona, Maradona , urn い.'dia Ruiz counta Their call make it dada Maradona, Pur spoiled webinar Maradona, gégés Parabéns aos ninhos, mas agora, direto dos cercos espalhados pelo Brasil. Aí vem ele, o nosso querido. Amiguinho! Oi! Adivinha quem chegou! O palhaço brim 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 bró bró bró! O palhaço mais lindo amado do Brasil. Olha, mas é mesmo, viu? É verdade, né? É verdade, é verdade. Sabe o que eu sou? O Brasil ama você. Sabe o que eu sou? O que você é? Legal. Você é legal. Legal. Você anima a criançada. Anima os adultos. É verdade. Não importa a idade. Se você acredita na alegria, o palhaço tá aqui! É verdade! E vamos começar com a nossa musiquinha! Peguei o seu sapato, não amarrei, eu dei um nó. Eu sou o brim brim brí bró bró bró. Eu perguntei, amiguinho, tá feliz? Eu tô! Então aperte o meu nariz! Iiiiiiii! Bom dia! Bom dia, palhaço! Respeitado público! Bom dia! É assim que se faz na apresentação, no circo? Quando eu entro, é. Olha que legal, cara. Eu fico feliz, né? Ah, imagina a sua felicidade. Ao circo a minha vida! Então... É verdade. Eu aí entro, amiguinho! Faz coração! Iiiiiiii! 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 Aí eu faço assim... Iiiiiiii! Iiiiiiii! Amiguinho! Faz coração! É legal! Aliás, quem quiser ver o palhaço, tá ao vivo aqui com imagens no bandfm.com.br. Ai, eu tô sendo filmado? Ele tá sendo filmado. Ah, então eu não vou fumar. Não, por favor não, porque aí tem criança assistindo você. Eu ia acender um gudangara. Não, mas não posso, né? Não pode! Porque eu tô... A criançada gosta de mim, né? Baca-baca a tua voz, viu palhaço? É verdade. Baca-baca a tua voz. Ah, faz tempo que eu não mando um beijo pra sua filha. É verdade, ela tá bem... Ela tá bem, graças a Deus, né? Que bom, que bom. Ela representa as crianças lindas deste Brasil. Isso é verdade. Iiiiiiii! Ai, que gostoso! Palhaço, me conte. Tá tudo bem com a sua vida? Que é tão agitada, né, cara? Tô bem. É? É. Ah, tive um probleminha de saúde, né? Não, palhaço. Desexame. Mas graças a Deus, tô tomando remédio. É alguma coisa muito séria? Ah, se deixar vira sério, né? É. O que que é, palhaço? Ah, o probleminha no pipi. Ah, palhaço! Iiiiiiii! É doença venérea? Cê tá com doença... Gente, o palhaço bebibi tá com doença venérea. Peraí. Cê tá olhando pros lados aí? Tem alguém olhando? Cê tá meio paranoico, hein? Ah, né? Fica chato falar isso. Ah, mas não é. Eu me irra... Cê sabe que o circo é itinerante, né? Sim, sim, sim. Aí, já viu? Aí... Pô, nessas viagens do Brasil, eu me irra-le-aciono, né? Aham, aham. Cê conhece as outras pessoas. É, é verdade. E aí, o que que aconteceu? Eu... Tem ninguém olhando, né? Não, tem ninguém olhando. Não tem ninguém olhando. Não tem ninguém olhando. Eu me irra-le-acionei. Como uma moça, né? Sim. Bom, até aí tudo bem. Isso aí... Até por trás do palhaço tem um homem, né? Não, não, não. Aqui não. Por trás do palhaço, não. Não, não, não. Aqui não. Não tem não, não tem não. Aí, foi uma noite legal, né? Circo lotado. Tava legal. Sim, sim. Aí, o que que aconteceu? Uma menina, uma moça linda, linda, linda. Sim, sim, sim. Aí, ela tava lá no circo, né? Aham. Aí, terminou. Mais uma vez. Ah, como é? Elas têm curiosidade de conhecer o trailer. Osvaldo, você deve ter um esquema, né? Uma historinha contada pra mulher, pra convencer ela de conhecer o seu trailer, né? É verdade. Que eu falo, vai lá, vamos no trailer conhecer minha coleção de nariz. Ah, isso aí, pra qualquer mulher sair. É, porque eu tenho uma coleção desse nariz, né? Eu tenho numa vitrine, numa prateleira, o nariz desde a época dos meus ancestrais. Olha só, que mulher não quer ver isso, né? Eu tenho um nariz feito de madeira, sabia? Escupido em madeira. Mentira. O próprio Pinóquio, né? É verdade. Que loucura, palhaço. E aí, chegou lá, né? Papo vai, papo vem. Aham. E aí, já viu, né? Ofereci aquele corote pra ela. Um convite recusável, né? Vem ver minha coleção de nariz de palhaço e tomar uns corotes comigo. É, mas nem qualquer, ela não leva sabor limão. A Larissa corote quiser patrocinar também, a gente faz isso aí de tudo aqui. Tamo junto também. Deixa eu te falar. Fala, palhaço. Acabou tô rolando, né? Ah, rolou uma intimidade. Só que eu não... É, só que eu não tinha. Procurei. Cara, os homens vão saber o que eu tô falando. Quer ver dar desespero? Os homens vão saber o que eu tô falando. Os homens vão... Quer ver dar desespero? Quando você acha que não vai rolar, e rola. E rola. Só que aí, taca a mão no bolso, cadê o preservativo? Ah, que é importante, viu? Não, e a pergunta fatal, que você acha que não vai rolar. Mas ela fala assim, você tem? Aí você... Nossa! Aí não tem. Você tem que dar a má notícia, né? E você sabe que só vai ser aquela oportunidade. Você é a única? Meu, os homens sabem o que eu tô falando. Já aconteceu comigo. Os homens sabem o que eu tô falando. Taca esse cara que sai correndo olhando carteira, olhando... Não achei no trailer. Meu Deus. Meu Deus do céu. Pode falar? Pode falar. Eu não ia perder oportunidade, né? Sim, sim. Eu fui no banheiro. E lá... E eu não tenho necessário, né? Aquele saquinho, aquela mochilinha pra guardar pasta ali dentro e tal. Eu coloco tudo num saquinho que eu tenho. Eu tenho um saquinho que eu guardo. Eu tirei tudo de dentro e enrolei o saquinho. Eu vesti. Você tá entendendo? Tô entendendo. Eu vesti o saquinho nele. Pra não sair, eu peguei... Sabe aqueles elásticos de prender dinheiro? Cara, não é possível que você faça essas coisas, viu? Eu peguei o saquinho... Vou aqui, ó. Coloquei o saquinho e prendi com o elástico aqui na base. Sei. Rapaz, aquilo apertou. Ficou roxo. Meu Deus! Só que eu não perce... Rasgou o saquinho. Cara, a circulação de sangue ali, principalmente nesse momento, é intensa, cara. Você tá louco? O negócio ficou parecendo uma bola de boliche. Roxa. E aí já viu, né? Aí peguei um negocinho, né? Mas tá, já tá saindo. Já tô tomando penicilina já. Eeeeeee! Mas quase perdi, né? Porra, fiquei com medo. Mas tá bom. Palhaço do céu! Você tem umas aventuras que eu vou te falar um negócio, hein? Ah, tenho, tenho, tenho. Você é muito transante, né, palhaço? Muito transante. Ah, eu sou solteiro, né? Então, cara... Eu viajo muito com o Ciro. Não tem assim, sei lá, parar de viajar... Ah, não. Se assentar num lugar só, numa casinha, com a sua mulher, com a sua esposa... Ah, eu penso uma vez, né? Me aposentar. Mas enquanto eu tiver saúde... É, é, é. Não é o caso agora? Não é o caso agora. Não tem essa venéria. Eu tô... Eu tô com essa venéria. Então, agora eu não tô bem. Agora não é o momento, né? É verdade. Tá, entendi. Espero que cure, viu? Espero que... Não, mas tá, tá bem. Tô usando fralda. Eeeeeee! Ó, deixa eu falar. Atenção! Artistas do Brasil! Atenção, artistas do Brasil. Atenção. Ah, abriu vaga no circo, viu? Pô, que legal, cara! Verdade, abriu vaga no circo. Nós vamos ter agora o Transformers, né? Sim, 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 sim. Nós vamos vestir um cara de Transformers. Ai, que legal, cara! É verdade, verdade. E aí tamo contratando homens e mulher também quiser, né? Sim, 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 sim. Porque tem a parte do carro que a gente taca fogo nele. Peraí. Ó, posso falar? Pra quem tá desempregado, qualquer emprego é emprego. É verdade. Então, se você é ouvinte da Band FM e tá com a gente aqui no Band Bom Dia, tá desempregado. Ó, tem um espaço no circo. Olha que lugar bonito pra trabalhar. É demais! Vai ser o Transformers! Olha, gente, o Transformers, cara! Ele pode escolher se ele quer ser o Bobo Bee, né? O Bobo Bee! Bobo Bee! Bobo Bee! Se ele quer ser o outro mais nervoso, sei lá, ele escolhe. Mas aí é legal. Sim. Mas tem essa parte do fogo. Que a gente joga um bar de gasolina e mete fogo. Por quê? Pra dar emoção. Entendi, entendi. Só assim, desculpa, mas não sei se interessa. Não tem plano de saúde. Peraí. O cara que se vire. Vai tacar fogo no cara e o cara não tem plano de saúde. Ah, não tem, não tem. Mas a gente é paga, a gente joga água. Pra quem tá desempregado, qualquer emprego é emprego, né? Ah! E outra! Eu e Pipoquinha joga bar de água pra pagar. Ó, e tem inscrição também pra partner, aí pra mulher só, tá? Aí só pra mulher. É, pra mulher ficar no... Porque a gente contratou um novo atirador de faca. Entendi, entendi. E aí é só pra ficar... É fácil. É facinho. As meninas vão ficar de biquíni. Sim. Tão corpo legal. Legal, tá? Legal. Porque aí o que que acontece? Elas vão ficar rodando numa roda de madeira. Entendi. E o cara atirando faca. Olha que seguro, hein? É! Que bacana. Não tem plano de saúde pra ela. Tá? Mas gente, é tudo tranquilo, porque o cara é treinado. É, tá. Não tem problema nenhum. O cara acerta até de olho vendado, é isso. Não, de olho vendado não, ele é cego. Meu, peraí. Quem tiver afim das vagas, procure quem, palhaço? Oi? Procura quem, quem tiver afim? Não, manda e-mail pra mim mesmo. Manda e-mail? Sabe por quê? Ele perdeu a visão porque ele era partner do atirador de faca. Ah! O tio dele. É! Aí o tio, ele ficava na madeira. Aham. E o tio dele atirando faca. Sei, sei, sei. E o tio dele foi atirar faca e o tio dele tava com asma. Entendi. Aí o tio dele jogou a faca e... Tossiu! Nessa que ele tossiu, desviou, pegou no olho. Peguei o seu sapato, não amarei, eu dei o nó. Eu sou o bri-bri-bri, bró-bró-bró. Eu perguntei, amiguinho, tá feliz? Eu tô! Então aperte o meu nariz. Então perguntando se tem pelo menos plano funerário. Oi? Tem plano funerário, pelo menos? Não, a gente enterra no mesmo terreno do circo. Tchau palhaço, tchau! Quero café! Quero café! Quero café! Quero café! Caraca, velho! É! Quero café! Quero café! Certeza que um monte de gente vai indicar a sogra. Quero café! É verdade, é uma boa! Que maldade, hein? Ai meu Deus, eu adoro o bri-bri-bri. Porcaria! 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 Que não merda nenhuma! Desculpe! Os ouvintes escrevem umas coisas que não dá pra falar, mas eu gostaria de falar. Vério? Valeu, um abraço pra você, meu querido. Tudo de bom. Quem mandou aqui a mensagem que eu não gostaria de falar. Gaúcho! Um abraço pra você, Gaúcho! Tudo de bom, hein? Valeu, Gaucho! Vem tomar café! Vem! Vem tomar café! Vem tomar café! Vem tomar café! Oi! Valeu! Manda um cafézinho pra nós aqui! É o Everton Barretos aqui indicado, direcionado, levando pro tal! Ô Everton, próxima vez abaixa um pouquinho o rádio, cara. Quase que não deu pra eu te ouvir, mas um abraço aí. Receba um cafézinho aqui do Band. Bom dia, véio! Bom dia, Tadeu! Bom dia, Vinheta! Bom dia! Bom dia, Pidonzinho! Oi, filho da mãe! Manda um café pra nós aí, café pra mim, pra minha esposa Ana Paula, Ronaldo de Guarulhos, tamo junto! Valeu, Ronaldo! Tamo junto, véio! Valeu, cara! Abração aí, meu querido! Oi, meninos! Bom dia! Oi! Eu quero café! Aqui é a Luciana, da Vila Alivieiro, partindo pro plantão, trabalhar 12 horinhas aí! Bora! Um beijo pra vocês! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Beijo, linda! Bom plantão aí! Obrigada, audiência! Cafézinho pra te manter acordado aí, viu? Beijão pra você! Oi! Bom dia, Tadeu! Pidon, sou uma vinheta! Tô com café aqui pra aguentar essa segunda-feira! Não! Indo pra São Paulo! Pera aí! Na estrada! Beijo! Como é que é? Ô, Bruna! Como assim segunda-feira? Hoje é quarta já! O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, Bruna? Tá tudo bem com você? Um beijo! Um beijo! Ué! E cafezinho pra você aí! Obrigado pela mensagem, minha querida! Tudo de bom! Uma excelente quarta-feira aí, viu? Tudo de bom, meu! Bom dia, bom dia, Tadeu! Bom dia, Pidon! Oi, Phil! Bom dia! Ô, meu querido! Bom dia! Eu quero café! Quero café! Olha! Ô, Pidon! Oi! Eu tô pretendendo ir pro show, vamo rir! Tá! Você recomendaria eu ir sábado nesse show? Deixa eu falar um negócio pra ele! Ô, querido! Para com isso, meu! Pidon, seu! Vai numa pizzaria! Você pega esse dinheiro do show! Pidon, cala a boca! Meu, vai num boteco, enche a cara, fica bêbado, rir com os amigos! Cala a boca! Não vai! Cala a boca, velho! Ô, velho! Eu recomendo você ir! Vai sim! Vai no show e depois você come a pizza! É, meu! Pô, 10 anos de sucesso é ruim o show! Ah, eu não ia não! Bom dia, Tadeu! Bom dia, Pidon! Oi! Bom dia, vinheta! Bom dia! Tamo aqui! Puxando uma cana aqui, essas horas da manhã, já tô num sono, meu! Tá preso? Só vocês mesmo, hein, cara! Pra fazer a gente despertar! Bom dia, bom dia! Valeu, cara! Meu, ele tá preso, puxando uma cana? Não, ele deve transportar cana, pô! É, cana de açúcar, querido! Que preso! Um abraço aí, meu querido! Tudo de bom! Oi! Bom dia, Tadeu! Bom dia, vinheta! Bom dia! Bom dia! Amo vocês! Quero um cafezinho com leite bem quentinho! Uhum! Bom dia pra nós! Bora trabalhar! Marcela tá com uma vozinha de soninho, né, Marcela? Soninho, né, bebê? Um beijo pra você! Cafezinho pra você dar aquela acordada gostosa! Acordo! Obrigado pela sua mensagem aqui! Viu, sua bonita? Linda! Oi! Oi! Bom dia, Tadeu! Bom dia! Oi! Fim da mãe! Fim da mãe! Fim da mãe! Eu quero café! É nóis! Aguentar esse dia de domingo! Não! Não é domingo! Gente, cês tão louco! Cês tão tudo maluco! Ouvinte é pior que a gente! Vê se que é legal! Um beijo pra você! Cafezinho! Pra quem tá do seu lado também aí ouvindo! Ó, ouvindo de duplinha! Deve ser gostoso, né? Dar risada junto, né? Deve, deve! Já pensou? Já pensou? Pessoal no meu hotel! Aí na folguinha! Sabe aquela folguinha? Entre uma e outra! Vai pegar a gente bem na folga, né? Obrigado, meu Deus! Obrigado, Senhor! Papai do céu! Abençoa todo mundo, né? Já deu! Amém, amém, Pidão! Se a Thalita falou, manda café mesmo pra Bruna, porque ter duas segundas-feiras na semana ninguém merece! Olha só, velho! Ó, ponto final aqui no Band Bom Dia! Obrigado pela audiência por brincar junto com a gente aqui, tá? Se você quiser acompanhar essa loucura de novo, se acompanha no nosso podcast no Spotify, digita lá, Band Bom Dia! Band Bom Dia! E eu sei que a gente não tá só no Spotify não, viu? Mas é que o Spotify é um dos maiores aí, mas tem outros players de áudio, você pode acompanhar a gente também, é só pesquisar lá, Band Bom Dia! Band Bom Dia! É, que você vai acompanhar nosso podcast, tá? Com imagens, tem no YouTube, Band FM Oficial! Band FM Oficial! E as nossas redes pessoais, arroba soltadeu no Instagram, arroba soltadeu! Desculpa, arroba soltadeu! E Emerson Franca Oficial! Emerson Franca Oficial! Não deixe de seguir, até pra você acompanhar os bastidores do show também, que é bem legal! Tem bastante coisa lá, vai lá, dá essa moral pra gente! É isso aí! Acabou, Pidonze! Ponto final aqui no programa, hein? Já era! Ah não, peraí! Acabou! Meu, engraçado, parece que eu não fiz nada! Ah, também, cara? Se você começar a chegar 5 e 5, não precisa nem ser 5 em horas, 5 e 5! Chega 5 e 5! Cara, você chegou no final! Eu? Sim, você chegou, era uns 5 e 40 quase praticamente! Eita, tô chegando muito cedo! Band Bom Dia! Que cara de pau! não saia daí! Já, já! Tem muitoendo pra dar a minha cara que 12 horas eAqui!